Olá pessoal do Youtube, aqui é Dalberto Azeredo, do canal Hortaliça Azeredo. No vídeo de hoje, só dando uma passadinha aqui para mostrar para vocês. Hoje sábado, não tive como mexer na horta, porque está muito molhado, muita água na horta ainda. Hoje eu estou aqui com o pedreiro, no meu terreno, para mostrar para vocês que ele retomou de novo as obras. Para ver se a gente consegue vir a murar logo esse terreno aqui. Mas está muito molhado ainda, só para mostrar para vocês, olha como está isso. Olha pessoal, não pôde nem terminar o alicerce, a água de tão alta que está o nível. Olha como está aqui, olha o lugar das sapatas da coluna, está tudo cheio d'água. Tudo cheio d'água, não teve como nem terminar o alicerce. Hoje ele está lá no cantão, está a gente tijolando lá, agora é a 4 horas da tarde. Está camuçando o muro lá para ficar bonitinho. Vamos lá para o pedro lá, para mostrar para vocês. A terra ainda está muito molhada, até aqui. Essa aqui pessoal, aqui onde eu estou mostrando para vocês, é a parte mais alta do terreno. Você vê aqui do lado, é a parte mais alta. Não tem água, mas se você cavar aqui, a distância de 10 centímetros já aparece água. Está muito úmido. Lá na minha horta, a minha hortaliça veio a morrer tudinho. Amanhã, se for possível, se não chover, porque o tempo está bem fechado. Eu vou lá mostrar para vocês e ver se eu tenho como já mexer em alguma coisa lá. Está muito molhada ainda, que a terra aqui no meio está afundando. Olha a minha esposa ali, Marluce. Oi, Marluce. Não tem como estar fazendo nada hoje na horta, não é, Marluce? Não, tem pedreiro para tirar. Carra verdura aconteceu o quê, Marluce? Morreram. Está sentadinho aqui. O jeito é ficar assistindo o pedreiro fazer o muro. É, isso aí vai fazer o quê, né? Vamos ali perto ali. Aqui, pessoal, já iniciou o entijolamento. Um luxo de entijolamento. Quem sabe que a semana próxima que vai vir aí, a gente já consegue pegar direto nesse muro aí, né, Gi? É isso aí, galera. Vamos finalizar isso aí, em nome de Jesus. É, para a hora de enxugar, a gente plantar uma... E senta o dedo no like. Para a gente finalizar isso aí, quem sabe que a hora de enxugar, a gente já vinha a plantar alguma coisa aqui. Mas já começou aqui, ele hoje já fez essa parte aqui. Para quando enxugar também, a gente vir fazer, terminar de encher aquele alicerce, né, Gi? É. Terminar de encher aquele alicerce lá para... Deixar, abaixar o nível aí para a gente finalizar. O nível está muito alto. Olha, pessoal, só para mostrar para vocês, olha. Que essa terra aqui, ela é muito produtiva, muito boa. Olha que coisa linda, ó. Cada caixa de banana maravilhoso aqui, ó. Essa terra bem plantadinha, bem cuidada, é uma bênção de Deus. Olha que coisa linda. Uma maravilha, né? Maravilhoso. Olha cada caixa de banana. Então, essa terra aqui, ela bem plantadinha, bem cuidada, é uma bênção de Deus. Vou atravessar aqui para o outro lado, vou mostrar para vocês o quanto essa terra é produtiva. Vou entrar aqui, ó, terreno em frente, que é um terreno do meu tio. A terra está bastante molhada. Tem planta bastante, bastante fruta aqui no terreno dele, ó. Olha esse caixa de banana. Não sei se é a nanica, não sei se é a caturra, mas é a mais linda da gente. Olha. Ele planta por som de coisa aqui no terreno dele. Olha, mais banana. Juntou bastante água aqui também, ó. A terra está bastante molhada. O terreno dele planta bastante fruta, né? Limão. Tem que andar com cuidado. A terra está muito molhada, muito úmida. Pede abacate, produzindo bastante. Não sei se dá para ver aí, ó. Está com bastante fruta. Então, é só para mostrar para vocês, né? Que a terra nossa aqui, ela é muito produtiva. Apesar de agora estar muito molhada, mas ela é muito boa. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe. Olha que maravilha. Então, gente, é só para mostrar para vocês mesmo aqui, o cajueiro aqui, ó. Produzindo também, é porque molhou muito. Vou mostrar para vocês o quanto é produtivo, né? Nossa terra aqui, o quanto ela é boa. Que no meio aqui, tem um cacho de banana ali escondido, ó. Maçã, bem bonito. Essa terra nossa aqui, ela é muito produtiva, gente. Todo tipo de planta, né? De fruta. Aqui a manga. Todo tipo de fruta. E de hortaliça, né? Que a gente vem plantar aqui, a gente vem colher. Uma maravilha essa terra nossa aqui. Então, pessoal, hoje é só mesmo para dar uma passadinha aqui. E fazer esse registro para vocês, né? Que a gente não está tendo como mexer na nossa horta, porque está bastante molhada. E registrar para vocês que não está tendo como a gente mexer na horta, mas a gente está aqui trabalhando, né? Construindo esse muro nesse novo terreno. Quem sabe que... Aí, a hora que abaixar um pouco o nível, a gente vem plantar novamente. E vem fazer o registro novamente da nossa horta bem bonita. Do jeito que a gente é de costume mostrar para vocês, né? Infelizmente, agora a gente não está tendo hortaliças. Mas quem sabe se hoje não chover, amanhã eu já venho mexendo na terra. E já botar algumas mudas também nos canteiros. Vamos ver aí para amanhã, para a próxima semana aí. Aquele que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever. Deixar o like, né? Sonar o sininho das notificações. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal aí, gente. Eu muito obrigado e até o próximo vídeo. E se assim Deus permitir.